Vou pegar, velho. Cadê? Nossa, que precipitão, velho. Ah, pinei. Daí, não. Tá louco. Fala pro Cadu, que louco, que louco. Não, Cadu, que morreu. Pararam que mega é? F***. Morreu? Chamou mesmo? Tomei, viado. É f***, velho. É louco, velho. Vou pegar o bot no quarto, tá ligado? O bot me ia chegar no último dia, viado. O cara me deu o HS. Nossa, mas daí foi muito azar, né? É. O bagulho combô. Eu tava atrás do bot ainda. Não sei quanto ele fez isso. complexo. Coisa, coisa. Eu a f***. Eu não sei como é que esse cara faz a coisida mesmo. Eu cheguei e последiu um cara muito bom, eu falo, caralho, esse bagulho foi f***. Mas o cara que ele foi esplendido, eu falo, que é isso? Nem sei como ele fez Ele é... é anormal, mano Eu tenho teste? Não, é amanhã Dei 170 aqui na cabeça do cara de pistolinha Da Europa apenas Ô mano, eu vou... Sabe rapaziada, passando rapidão Pra falar sobre o parceiro do canal, o Up Gear Buster Pra você que sofre com problemas de internet Como perca de pacote Esse programa vai ser fundamental pra melhorar sua gameplay É só clicar em cima Do jogo e ele já Procura a melhor rota pra você, lembrando Que ele é um dos únicos aplicativos do mercado Que também funcionam pra console Como Playstation E Xbox e Nintendo Switch Fechou? É só você clicar em cima do jogo Vou tá clicando aqui no Fortnite Ele já vai tá Procurando a melhor rota pra você Segue o passo a passo aqui Copia os endereços E coloca no seu console Ele automaticamente Já vai tá colocando a melhor rota pra você E deixando o seu ping o menor possível Baixando pelo primeiro comentário No link fixado Você ganha 3 dias grátis E concorre a 1000 V-Bucks É só me enviar uma foto do app baixado Via e-mail Que vai estar na descrição do vídeo E me seguir na Twitch E sempre que bater sem downloads Eu vou tá fazendo sorteio por lá Fechou? Tamo junto rapaziada Deixa o like no vídeo Comenta alguma coisa pra ajudar o engajamento Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu subo pro Homem da Neve lá, o vagabundo Tá ligado? Ele bichão feio lá, da neve Eu subo pra um cara O cara tá ligado O cara tá ligado E a cara tá ligado O cara ficou maluco Pessoa atirar Não peguei o card Max Max de pistolinha Ruxei o cara e botei pressão do caralho Pra ele não bater mini Um 7-3 na cabeça, velho Nossa, quase morri Tô todo quase com morrendo Vou dar Hs em outra agora de pistola 94, um com Hs Tá tudo bem agora, chat Tá tudo bem Nossa Tá tudo bem na rua, pode ter um cara aqui dentro Papo, pode ter um cara aqui, mano Pode ter um cara aqui, pode, né Nossa, não tem aqui Sei lá, minha mira é tipo a melhor, velho O 6-6 de pistola, rushei o 6-6 de 12 Ah, eu sou eu Pegar isso aqui, pegar isso aqui Pegar uma heavy aqui, essa heavy é louca Tem muito cofre no cofre? Por que tem tanto cofre no cofre agora? Ah, blu 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 Que isso, velho Dá pra 1.500 de ouro, velho Conseguiu pra cá um monte de vezes o perk Caralho Não tem muito ouro no cofre, eu acho Não, teve tipo 3 cofre, velho E tem os ouro, normal Mas tinha 3 cofre, tá ligado? Vai dos ouro É muito ouro, velho Ah, tá ligado não é isso não é isso não é isso não é isso é legal nossa cara fugiu da plantação Ele ainda Eu não tenho matado esse cara Sou medo de ter DIT Tem que se juntar ele, precisar de dano, eu entrei na box Max, tá? Tambor mítico ou MKS mítico? Vai estar lá Por cima Cara, tem não vale É isso, mano. Não dá conta do gafo, mas... Não dá conta do gafo. 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 E aí Ele é grampo, né? Mano, deu 34, velho. Ai, ele vai descer, velho. Matei de queda, que carai. Dominó. Cara, o cara não foi pro lado. Não, não é possível isso, velho. Falou que eu foguei, calma. Mano, o cara só tem um lado da tela, velho. Que bomba. Caramba, o boneco escala tudo sempre, velho. Não precisa escalar a mão. O boneco escala uma derrapada. É, tá tudo bem. Nossa. Meu Deus. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Olha lá, sai, pectiloss. Mandou um salve pectiloss. Ah? Mandou um salve pectiloss. Por favor. EG. Eu sou tipo, melhor, velho. Meu Deus, velho. Que bom. Events, vem. Certo?